Amor é imaculada sempre, depois da vinheta, vamos falar sobre sede e vacantismo, hoje promete, hein? Vamos comentar alguns comentários, parece ambíguo, mas não é, depois da vinheta. Diácono João Vitor Mariano aqui, quero convidar você a fazer algo importante, clica agora no joinha, pois isso vai fazer com que evangelizemos juntos e esse conteúdo chega a mais pessoas. E também, inscreva-se você que não faz parte ainda da nossa família, clica no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos, assim que eles são lançados. Hoje vamos falar sobre o sede e vacantismo, o pessoal é nervoso, hein? Com todo respeito, eu sou sanguíneo, né? E às vezes assim, a minha forma de comunicar, o pessoal fala, o senhor é sarcástico, não, não. Mas o pessoal aí acha que nós estamos numa luta de MMA, pelo jeito. O pessoal é violento demais, viu? Então, eu vou comentar aqui comentários que eu posso mostrar. Recebi, por exemplo, comentários do Cunho. Maldita seja a Missa Nova e maldito seja o Conselho Vaticano II. Pelo amor de Deus, isso é coisa de católicos? Não é. Tem alguns comentários que não dá para colocar aqui, dá até medo do YouTube fazer aí a seleção que ele tem que fazer. Aquilo que pode mostrar aí, não pode. Cuidado, gente. Cuidado com isso, pelo amor de Deus. Então, vamos lá, vamos comentar aqui aqueles que dá para conversar no campo das ideias. Mas nem todos dão, né? Então, eu vou colocar aqui alguns deles, tá bom? O primeiro está na tela. Padre, estuda sobre Dom Marcel Lefrebre. Um santo bispo, você vai aprender. Bom, as pessoas acham que nós tratamos sobre algum tema sem ter o mínimo conhecimento de causa. Falta de conhecimento de causa, vocês testemunham. Contra testemunha. Porque eu não sou padre. Eu sou diácono, né? Ministério esses que os senhores condenam. Ministério esse abarcado pela Sagrada Escritura, em Atos Apóstolos, capítulo 6, e restaurado no Conselho Vaticano II, e que durante um tempo da igreja existiu e depois caiu em esquecimento. Mas é um ministério bíblico que a igreja abarca, tão qual o episcopado e o presbiterato. Diácono, grau 1. Padre, grau 2. E bispo, grau 3. Do ministério ordenado, né? Então, sim, o diácono faz parte do clero. Por isso ele usa a veste clerical. Ele tem esse direito de usar. Nós vamos falar sobre isso. As pessoas acham que a gente está aqui fantasiado. Não. É um conteúdo aqui, enquanto ministro da igreja, eu estou comunicando aquilo que a igreja comunica. E eu tenho que fazer retratações caso eu comunique algo errado. Por isso, é os senhores que têm que se situar no tipo de canal que vocês estão. E esse pensamento de que só vocês estudam, isso está caindo por terra, né? As pessoas acham que esses livros aqui estão de enfeite. Esses que estão deitados aqui, eu não estou manuseando eles, não. É um julgamento. Cuidado. Então, eu sei quem é Marcel Lefreve, Dom Marcel Lefreve, um grande bispo. Admiro muitas coisas que ele falava. Agora, tem que tomar cuidado em também começar a canonizar todo mundo aí. Santos e Santos são aqueles que foram canonizados pela igreja católica, tá bom? Isso precisa ficar bem claro. Então, diante disso, vamos aqui mostrar para o irmão que nós sabemos quem é Dom Marcel Lefreve. Eu acho que vocês é que precisam estudar mais, porque se tem uma coisa que ele não queria, é ser considerado o pai do sede-vacantismo. Vamos ver o que diz Dom Lefreve. Este espírito sede-vacantista é um espírito sismático. Frase dele. Ele combatia, na verdade, pensamentos sismáticos e apostas que eram contra a tradição da igreja católica. Mas ele nunca propôs que ninguém ficasse sem rezar pelo Papa, que ninguém ficasse denegrindo o Papa. Ele tinha um amor pela igreja e ele não pode ser considerado o pai do sede-vacantismo. Assim como muitas pessoas, de forma errada, consideram seus gurus e não é aquilo que aquele guru, entre aspas, queria comunicar. Muitas pessoas confundem tudo. As ações de Lutero são plausíveis? Não, para mim, nenhuma delas. Sobretudo as 95 teses. Mas, hoje, os protestantes são bem piores do que os luteranos lá do início, do protestantismo, porque não entenderam nada que Lutero comunicava. Por exemplo, nas doutrinas marianas. Ele morreu amando a Virgem Maria, enaltecendo a virgindade perpétua e tudo mais. E os protestantes, equivocadamente, não estou aqui para falar deles, senão a gente perde o foco do vídeo, não é verdade? Mas, faziam tudo o contrário daquilo que ele ensinava. Vamos ver aqui, então, o que diz Dom Lefrébio sobre o sede-vacantismo. Este espírito, o sede-vacantista, é um espírito sismático. Agora, vocês vão ficar xingando o Dom Lefrébio? Vocês vão falar que ele é herege também? O pai de vocês? Pois então. Vamos ver aqui o que mais ele fala? A visibilidade da igreja é, por demais, necessária à sua existência, para que Deus possa omiti-la durante décadas. O que ele está dizendo aqui? Que a visibilidade da igreja nesse mundo, ela nunca pode ser interrompida. Mesmo que tenha um papa no papado, que você não concorde, que não seja o melhor papa que você considere. O que ele acabou de dizer nessa fala? Que a igreja tem que estar sempre visível. Que esse pensamento de que a igreja está oculta, está sede-vacante, está guardando um legítimo papa durante décadas, é um pensamento sismático e não católico. E Dom Lefrébio, ele falava isso para os padres e seminaristas da sua fraternidade. Eu não quero colocar vocês num impasse, num problema, de que vocês pensem que não há um papa. Esse pensamento de não rezar pelo papa, conforme foi o vídeo do Frei Tiago que eu comentei aqui, com todo respeito. As pessoas falaram que eu fui imprudente. Não, não. Imprudente é falar que temos que retirar da oração litúrgica a oração onde nós fazemos pelo papa Francisco. Isso é imprudência. Isso não é católico. Vamos lá, então. Olha aqui a frase de Dom Lefrébio, para a gente terminar. Eu não posso admitir que dentro da fraternidade, alguém se recuse a rezar pelo Santo Padre. E, portanto, se recuse a reconhecer que há um papa. Justamente o que fizeram lá no vídeo, que eu respondi. Seria entrar num caminho que é um impasse. Uma dúvida, né? Eu não quero conduzir os senhores a um impasse. Por colocar os senhores, por os senhores, numa situação impossível. Dom Lefrébio, e agora? Vocês vão seguir o Dom Lefrébio ou não? Porque ele, tenho certeza disso. Não queria que tivesse chegado a esse ponto que está o sede-vacantismo aí que vocês apregou, não. Aliás, apregoar o sede-vacantismo, em qualquer instância, é uma heresia combatida por Dom Lefrébio. Então, eu acho que são vocês que precisam estudar sobre Dom Lefrébio. Tá bom? Vamos lá, então, colocar mais comentários na tela aqui. Mais um aqui. Bom, essa fala do Daniel, vou responder com todo respeito, é uma falácia. Ele está sendo enganado. A única forma de sabermos a mudança de uma edição do missal ou de um rito para o outro é ver as anotações que o missal romano nos traz. Porque ele vai sempre fazer menção às alterações de um rito para o outro. E grandes alterações como essa que aconteceu, realmente são numerosas as alterações, no entanto, nenhuma delas fere a riqueza, o tesouro e a espiritualidade do rito tradicional da igreja. Tudo é sempre mantido. Inclusive, o rito tridentino foi revisto algumas vezes. Pelo Papa São João XXIII, foi revisto. Tem que ser revisto. A liturgia da igreja sempre foi revista. Mas nunca foi retirado nenhum elemento que pudesse manchar a esséria, a essência de sua mistagogia, a mistagogia da Santa Missa, que é o mistério de Cristo Jesus na Santa Missa. A beleza da Santa Missa é Cristo Jesus. E os ritos se conectam um ao outro para manter essa essência. E quando nós vamos no missal romano, o senhor Daniel precisa estudar o missal romano. Porque lá nós vamos ter os indícios e as alterações significativas que podem ser colocadas em um debate como esse aqui. O canão romano, que é a oração eucarística número 1, foi mantida na sua integral essência. E foram adicionadas novas orações eucarísticas. O que tem de protestante nisso? Eu quero que o senhor me prove mostrando uma oração eucarística que tenha cunho protestante. Ora, as orações eucarísticas são as mesmas. Enaltecem o corpo e o sangue de Jesus? Enaltecem a Virgem Maria, os santos e os mártires? O que tem de protestante nisso? Não estou entendendo. Também quando olhamos para o Ordo Missai, que é o ordinário da Santa Missa, nós vamos ver que alguns elementos foram simplificados, mas não suprimidos. Questões duplicadas, essas sim foram suprimidas, porque não pode haver redundância na missa católica. Na Santa Missa, na tradição. Então, elementos com pouca vantagem e duplicados foram sim suprimidos, mas sem manchar a essência, sem tocar a essência. Sobretudo, os ritos da apresentação do pão e do vinho e também a comunhão eucarística. São restauradas ali questões bem interessantes. Isso mesmo. Enquanto nos vão dizer que o Conselho Vaticano II ou Novos Ordos, enfim, às vezes até confundem, porque o Conselho Vaticano II não trata só de liturgia, mas o Novos Ordos, podemos falar assim, é o rito. Nós vamos ver ali que as principais mudanças foram benéficas. Por exemplo, quando nós vamos ver no número 52 aspectos da homilia. Antigamente, haviam aspectos ali faltantes. Na verdade, faltavam aspectos na homilia que hoje foram introduzidos para uma grande exegese da Palavra de Deus, uma hermenêutica. Isso está lá no número 52, da Sacro Santo Contilion. A oração universal ou oração dos fiéis, no número 53, do mesmo documento. Alterações que foram feitas no ato penitencial, muito importantes. E, sobretudo, foram restaurados elementos que tinham sido retirados. Mais antigos do que o rito de Pio V, que eram bonitos, riquíssimos, que foram retirados no rito de Pio V e que agora são reinseridos no Novos Ordos. Vocês não gostam da tradição? Então, olha aí um benefício do Novos Ordos. Recobrar alguns elementos riquíssimos da tradição católica que tinham sido retirados. Então, é necessário fazer essa compreensão aí. Vamos aqui, por exemplo, citar o que eu mais gosto, e esse aqui eu sei de corna, que é o grande estudo da Palavra de Deus que nós fazemos hoje no Novos Ordos, que no rito tridentino era suprimida a Palavra de Deus. Ora, ouvir e meditar mais sobre a Palavra de Deus é algo protestante? Ler a Palavra de Deus é algo protestante? Então, para vocês terem noção, na Missa Tridentina, mais ou menos 1, 2% do Antigo Testamento é estudado nas Santas Missas, porque nós temos a proclamação da Palavra de Deus. João capítulo 1, verso 14, Cristo é a Palavra, e nós temos que ouvir a Palavra de Deus. Então, no rito de Papa Pio V, 2% do Novo Testamento e 16,5% do Novo Testamento. Agora, no Novos Ordos, nós temos 13,5% do Antigo Testamento e 71,5% do Novo Testamento. Estudar a Bíblia um pouco mais dentro da Santa Missa é algo protestante? Eu não estou entendendo, senhor. Eu acho que o senhor tem que estudar mais e ler sobre o Missalio Romano, com todo respeito, para entender o que verdadeiramente mudou de um Missalio para o outro. Essa é a minha sugestão para o senhor. Vamos continuar aqui com os comentários. Então, esse foi o comentário do Daniel. Agora, o comentário do Marcos Henrique. E não, eu não nego o concílio, nem a autoridade do Papa Francisco e dos bispos católicos, porém dizer que a Missa Nova é tão piedosa e perfeita como a Missa Tridentina é forçar, é mentir. Eu só acho que o senhor nunca foi numa missa com um padre piedoso. A riqueza da Santa Missa não está na piedade do padre, mas a riqueza da Santa Missa está no mistério, na mistagogia, que é Cristo, Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. Se você só consegue rezar numa Santa Missa pela piedade do padre, você não entendeu o sentido da Santa Missa. Então, já que talvez na sua cidade não tenha uma paróquia que você considere na sua santidade piedosa, pesquise, pois padres que vocês vão dizer que são padres falsos porque foram ordenados no Conselho Vaticano II, como o padre Paulo Ricardo, o padre Roger Luiz, o padre José Augusto, o padre José Eduardo, que fazem um trabalho maravilhoso aí, da restauração da tradição católica, da propagação disso. São piedosos. Frei Paulo Maria, são piedosos, celebrando no rito novo. Santidade, ao qual vocês não podem colocar em xeque. Por exemplo, o padre Ufrey Gilson, que nas suas celebrações mostra ali a piedade e o amor por Jesus Eucarístico. Isso é inegável. Então, vamos parar com esse negócio de dizer que uma missa é bela e a outra não. Um rito é belo e o outro não, porque a beleza do rito está em Cristo Jesus, e não na piedade do sacerdote, embora isso ajude os fiéis a rezar. Mas a riqueza da santa missa está em Cristo Jesus. Vamos aqui continuar, porque até agora só falasse, né? A Gislene aqui, Gislene Maria, tem Maria no nome, então vai vir coisa que presta. Chamar de deslizes algumas falas do Papa é desconsiderar a função que ele deveria assumir em suas ações? Quando disse que não era autoridade na igreja, mas um homem, abriu mão da responsabilidade que Jesus colocou nas mãos dos papas. Rezar por quem está prejudicando a fé católica é, sim, pecado. Pecado é a senhora não observar a Sagrada Escritura, que vai dizer em Mateus capítulo 5, versículos 43 e 44. Vocês têm ouvido, amai o vosso próximo e odiai o vosso inimigo. Eu, porém, Jesus, te digo, amai os vossos inimigos e rezai por eles. A senhora consegue rezar por todo mundo, menos para o Papa, com esse argumento de que ele é um impostor? Então, presta atenção, na história nós tivemos vários papas que cometeram equívocos. A começar pelo primeiro, né? Que em João capítulo 18, versículo 25, nós vamos ver o primeiro Papa da igreja católica, São Pedro, um santo, mas que naquele momento cometeu um deslize. Ora, o santo não é aquele que conseguiu vencer os deslizes da vida? O Papa Pedro, São Pedro, ele negou Jesus Cristo. João capítulo 18, versículo 25. Basta a senhora estudar a Bíblia. Muitos papas, ao decorrer da história, foram ruins e poderiam até entrar nesse raul de heresias que vocês julgam. Por exemplo, o Papa Alexandre VI, Papa João X. Nós vamos ver isso aí na história. O Papa João XII, Bonifácio VIII, tantos papas que deixaram a desejar. Mas não por isso a igreja da época não rezava por eles. Pelo contrário, ela ficou firme. O sedivacantismo não existia lá naquela época. A igreja sempre combateu esse tipo de cisma, de apostasia, como o sedivacantismo se apresenta. Então, existem aí formas de vocês serem úteis à igreja de Cristo. Uma delas é se portando como verdadeiros leigos, e podemos falar sobre isso mais para frente. O leigo, segundo o Código de Direito Canônico, ele vai dizer que nós devemos auxiliar os padres. Com talvez um tema que você está mais esclarecido, os padres estudam muito, né? Dez anos para ser padre. Eles não têm como decorar tudo. É um exemplo que eu tenho aqui. É um testemunho de uma amiga que um dia foi comungar e lhe negaram o direito de receber a Eucaristia na boca e de joelhos. E ela lembrou o padre. Olha, no documento aqui fala que eu tenho direito. Não é também sair por aí esfregando os documentos na cara dos padres, né? Mas é lembrá-los. E o Código de Direito Canônico vai dizer isso, né? Que nós temos o direito e até o dever de ajudar e de exortar com caridade. E com reverência aos pastores. Não é você ficar aí com esse papinho de que você leigo também tem o direito de ser o supra-doutor em cima de um clérigo, não. Igual muitas pessoas estão fazendo aqui no comentário, desmerecendo o diaconato. E eu vou mostrar para vocês. Então vamos aqui continuar os comentários aqui. Então você tem que rezar sim pelo Papa. Não esquece. Dona Efrevo não gostava disso aí que a senhora está propondo, não, viu? Vamos lá. Outra aqui, Urquiza de Lima. Meu Deus do céu. Não se reza para impostores. É a mesma coisa, está vendo? Porque é isso. É isso que são desde os anos 60. Um Papa verdadeiro não vai ficar contra a igreja, nem ensina o erro. É simples, é fácil, é assim de entender. A missa do tal Paulo VI é protestante. Já mostrei nesse vídeo aqui que não é. Já foi refutado. Me chama de meu caro. Beleza. E tudo que vem do Conselho Vaticano II é herético. Queria ver o senhor aí debater com ele. Loucura é seguir impostores. O pessoal gosta do debate. Nós vamos falar sobre o debate aqui hoje, viu? Então, vamos lá. Aqui, essa senhora, Urquiza, também comete o mesmo erro da irmã Gislene, né? E diz que nós não devemos rezar pelo Papa. Mais uma vez, não devemos rezar pelo impostor. Falou com a missa do tal Paulo VI. Aqui mostra justamente o que eu quero falar. Então, eu vou falar do Código de Direito Canônico 212, inciso 3. Se você é católico, você tem que seguir o que está aqui. Primeiro, eu quero citar o Apostólico Actuacitatem, que é um documento que fala do protagonismo dos leigos. E vai dizer que nós devemos colaborar para a maior glória de Deus, para o bem da Santa Igreja. E uma das formas está aqui no Código de Direito Canônico. Se você é católico, você tem que comprar, tá bom? Meu Código de Direito Canônico está aqui em algum lugar, está por aqui. Você tem que estudar esse tipo de documento. O Cânon 12, inciso 3, vai dizer o seguinte. O próprio Código de Direito Canônico vai dizer assim. Concede ao fiel o direito e, às vezes, até o dever, de acordo com a ciência e a competência e o prestígio de que gozam, de manifestar aos pastores sagrados a própria opinião sobre o que afeta o bem da Igreja. E ressalvando a integridade da fé e dos costumes, e a reverência para com os pastores, e levando em conta a utilidade comum e a dignidade das pessoas. Deem a conhecer essa sua opinião também a outros fiéis. Este é um direito que ninguém pode retirar-lhes. Está vendo que você pode chegar perto de um padre e falar, padre, o senhor esqueceu, olha que o documento diz isso, eu tenho o direito de receber a comunhão na boca e de joelhos, com zelo, com reverência aos pastores, e não como um doutor o senhor tem que fazer, eu estudei, o senhor é um burro, o senhor não é um padre, porque é do Conselho Vaticano II mesmo, ah, deixa eu ir embora dessa missa. Tem muitas pessoas que fazem isso. Cuidado, respeito, saber conversar, saber dialogar. Então está aqui, no Código de Direito Canônico. A postura que a senhora tem que ter é conversar, e não dizer que o Papa, um santo da Igreja, é um tal. Me desculpe a franqueza, mas tal é a senhora, tal sou eu, um santo da Igreja não, estamos falando de São Paulo VI. Então vamos lá, vamos continuar, porque aqui até agora nada frutuoso. Nós temos aqui o comentário, então, do Miguel. Tem ali a foto de uma bandeira. Eu gosto muito, a bandeira do Brasil. Vamos lá. Se esse diácono quer ser youtuber, olha só a afronta. Que abandone o clégima, que é a veste clerical que eu estou aqui, e sobretudo essa aqui é a clégima, que alguns vão chamar de colarinho branco, que sinaliza que eu faço parte do clero, eu não estou aqui enfeitado. O diácono faz parte do clero. Ele recebeu o mesmo sacramento que um padre e que um bispo, mas num grau diferente. Então vamos lá. Que abandone o clégima, mas se quer falar sobre os assuntos tão sérios, que estude para isso, pois sua fala demonstra claramente que ele não tem nenhum conhecimento do assunto que está abordando. O que eu provei ser uma inverdade aqui nesse vídeo, né, meu amigo? Se eu estou aqui botando a minha cara para bater, gerando conteúdo sério para os senhores virem fazer esse tipo de comentário, é o senhor que parece não ser sério e não estudar a doutrina católica. Por quê? O Código de Direito Canônico, já que estamos, vamos emendar aqui no cano 284, vai dizer usem os clérigos um traje eclesiástico digno e simples. De preferência o clégima. Esse aqui, viu, meu jovem? Ou batina. Sim, o diácono também pode usar, inclusive, a batina. É uma veste clerical própria dos clérigos. Isso aqui tem uma série de significados, podemos falar em um vídeo depois. A cor escura, sobretudo, é o luto, a morte para si mesmo, a morte do homem velho, para que o homem novo seja revestido, conforme Efésios capítulo 4, versículo 24. O presbítero, o diácono e o bispo podem e devem usar a veste clerical. E se eu estou aqui gravando conteúdos que comuniquem a doutrina da igreja, eu não somente posso, mas eu tenho até mesmo o dever de utilizar. Lhe falta conhecimento da fé católica. Senhor doutor Miguel, é você que precisa estudar. Então, todos os vídeos que eu faço aqui, eu tento, com respeito, mostrar os documentos da igreja. Eu não preciso comunicar aquilo que eu acho, e sim o que a igreja comunica. Então, eu acho que o senhor está equivocado. Vamos para mais um, depois tem mais um. Esse é o último, depois a gente encerra o vídeo. Eterno católico. Por que o Cé de Vacantista tem medo de mostrar a cara? Muitos deles, né? Antigamente, a gente até tinha o Cé de Vacantista, que era aqueles jovens que se escondiam através de emblemas, de fotos piedosas, de brasões, de templários. Dizendo, eu sou o verdadeiro católico. Quem não pensa igual eu, já está condenado ao inferno. Mas, geralmente, são pessoas que se escondem, tem uma vida dúbia. Aqui na internet, são os doutores em teologia, o Cé de Vacantistas. Mas, participam até das missas do Novo Zordo. E lá, talvez na paróquia, até aquele coroinha, né? Ou aquele jovem assido. Tem também aqueles que, e eu estou falando aqui com... E eu posso comprovar isso, né? Senhores de 30, 35 anos, até 40 anos, que ainda não decidiram a sua vocação, moram com os pais. Meu Deus do céu! A igreja tem a vocação bonita do matrimônio, né? A igreja tem a vocação bonita do celibato, as ordens religiosas. E vocês aí, enchendo... Desculpa o termo. É esse mesmo. Não tem outro, né? Eu procurei aqui na minha memória, no meu HD, né? Mas enchendo o saco na internet com esse tipo de comentário aí. Mas vamos ver. Ele está falando aqui sobre o Frei Tiago, né? Não, ele não é Cé de Vacantista. Bom, não é o que ele demonstra, mas eu quero me aprofundar um pouco mais. Tampouco desconhece a sua doutrina da salvação. A sede está vacante. Bom, não é o pensamento de Dom Lefré que vocês chamam de santos e de grande precursor do sede-vacantismo. Não somos sede-vacantistas. Perdão, Diácono, mas você é um ignorante. Sequer sabe quem é o Frei Tiago e sobre o que ele fala. Tampouco detenha o mínimo de conhecimento comparado a ele. Tente parar de fazer videozinhos e aceite o desafio dele. Ele me desafiou? Por favor, eu estou aqui agora pasmo. O senhor tem certeza disso que o senhor fala? Postem aqui para mim o pedido de debate do Frei Tiago. Ele te desafiou. Eu queria aceitar o desafio do Frei Tiago para conversar amistosamente porque sei que ele é capaz de conversar amistosamente diferente de você. Mas eu não recebi nenhum convite oficial. Então vocês que estão afirmando que o Frei Tiago quer um debate e aqui nesse canal nós fazemos debate. Ele é bem-vindo. Vamos fazer o debate. Que esse vídeo chegue a ele. Sem problema nenhum. Mas vamos falar sobre isso aqui. Tente dialogar com ele ao vivo. Não tem coragem e capacidade. Bom, essa é a sua análise. Eu tenho que respeitá-la. Bergoglio agiu de forma herética por diversas vezes. O Frei Tiago de São José jamais pregou o cisma. Muito pelo contrário. Ele afirma que precisamos de um Papa. Um verdadeiro Papa. Bom, se isso não é apostasia e não é cisma, eu não sei mais o que é. Dizer que a Igreja de Cristo, conforme o pensamento contrário de Dom Lefreb, que vai dizer que nós devemos sim rezar pelo Papa, não concordando com ele, e que a Igreja não pode ficar oculta por décadas. E por isso ela está visível, mesmo com os Papas, que você, senhor doutor em teologia e catolicismo, não concorda. E se acha mais santo que ele. Mas não tem coragem de mostrar a sua carinha aqui para a gente saber quem é você. Eterno católico. Que eu nem sei seu nome. Eu estou aqui colocando meu nome. Você tem coragem de colocar o seu? Aliás, ao invés de instigar um debate com o Frei Tiago de São José, você tem coragem de dizer o seu nome e a gente entrar ao vivo? Para gerarmos juntos um conteúdo católico? Com respeito, óbvio, não é uma luta de MMA, tá bom? Eu tenho que elucidar isso, porque tem gente que não entende. Mas você colocar, então, a sua visão sobre catolicismo, e eu vou ali argumentar, não com o que eu acho, mas com os documentos da Igreja, conforme estou fazendo nesse vídeo. Você tem coragem? Eu que devolvo a pergunta para você. Você tem coragem e conhecimento para isso? Eu sou um eterno aprendiz e nunca serei aqui tolo em dizer eu sei tudo. Mas você pode ter certeza. Definindo-se bem o tema, eu vou me preparar para ele. Para defender por meio da apologética, que é o intuito desse canal, o senhor ainda não se situou, fazê-lo respeitosamente, e não com essas falas suas. Chamando alguém de herége que você não conhece. Chamando o Papa Francisco de herége. E propondo debates com alguém que não é você mesmo. E aqui não quero gerar polêmica nesse vídeo, tá? Se cortarem trechos aqui, a gente vai sempre fazer a defesa correta. O que eu disse nesse vídeo é que eu não recebi nenhum convite oficial do Frei Tiago de São José para uma conversa. Não recebi. Eu tenho que receber dele. Quando há pessoas falando, debate com ele, entra ao vivo com ele. Bom, esse canal aqui é para isso. Podemos entrar ao vivo. E conversar. E vocês vão ver. Se acontecer essa conversa, vai ser amistosa. Como deve ser entre cristãos. Então, o que muitas vezes eu vejo é que a apologética se transforma num campo de briga, né? Não é o intuito desse canal, gente. Então, não percam o tempo precioso dos senhores. Com esses comentários ardilosos, pensando que eu vou responder com a mesma rispidez, não? Mas o debate é bem-vindo. Então, se há um vídeo, pelo que o eterno católico está falando, no oficial do Frei Tiago de São José, de um debate amistoso, porque aqui nesse canal há debates com irmãos protestantes, e podemos fazer também com sede-vacantistas, que, volto a dizer, considera-se que eles são, sim, como os protestantes, porque estão apregoando a mesma coisa. Que a Igreja Católica Apostólica Romana não é a Igreja de Cristo. E ela o é. E podemos debater sobre isso. Então, quero agradecer a sua paciência. Com muito amor no coração pela Igreja. Quero viver e quero morrer pela Igreja. Sempre falo isso. Apenas precisamos ter mais respeito no campo da discussão. Confesso que tive debates frutuosos com protestantes. Mas até hoje não consegui um debate frutuoso com sede-vacantista e queria que isso acontecesse. Esse é o primeiro vídeo e vamos fazer outros, se Deus quiser. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui, clica agora no like. Deixe seu comentário aqui embaixo. Inscreva-se. E também clica no sininho de notificações. E para aqueles que querem conhecer um pouquinho mais sobre a Virgem Maria, quero divulgar o livro Amor é Imaculada, que você pode adquirir em www.escolademaria.org. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ah, e para aqueles que querem propor um debate amistoso, o debate é o quê? É duas ideias que vão ser apresentadas para que os espectadores possam tirar suas conclusões. Basta você entrar no site joanvictormariano.com e mandar uma mensagem lá. joanvictormariano.com.br, na verdade. Manda uma mensagem lá. Que nós vamos ver aí temas que nós possamos gerar conteúdos e evangelizarmos juntos. Olha que beleza. Vamos evangelizar juntos. Vamos conversar no campo das ideias. Sem ataques a de homens. Porque isso não é bíblico. Conforme mostramos nesse vídeo. Deus te abençoe. Salve Maria Imaculada.